Guilherme, bom dia para você. Vamos conversar um pouco, a gente tem aqui algumas atualizações. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os suspeitos que foram encontrados mortos em dois carros na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente já tem essa informação e dois deles foram identificados como realmente participantes desse assassinato, dessa execução que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos só lembrar um pouco na linha de investigação, a gente já vai falar desses suspeitos também, o William vai trazer algumas informações fazendo esse link, mas a principal linha de investigação até agora diz que um dos médicos, o Perseu, que tinha 33 anos de idade, que morava no interior da Bahia e que aliás, gente, estava visitando o Rio de Janeiro pela primeira vez na vida, foi confundido com o Taylon de Alcântara Ferreira Barbosa, Pereira Barbosa, de 26 anos, que era condenado por integrar milícia. Ele estava em liberdade condicional desde o dia 29 de setembro e detalhe, ele morava a 900 metros ali do quiosque e ele era o atual responsável ali por essa milícia no lugar do pai dele, pai dele que era, aliás, ex-policial militar. Só uma informação importante para a gente trazer aqui também. E a linha de investigação da polícia, então, vai, né, Guilherme, direto nessa confusão, imaginam-se que eles teriam feito essa... teriam confundido o médico com o Taylon, né? E o Taylon, acho que o William pode até me ajudar aqui a gente fazer essa timeline toda, né? Tinha já uma ligação com milícia, com tráfico e a gente tem outros nomes ainda envolvidos, inclusive com aquele áudio também que foi vazado e que dá conta de que realmente parece que foi essa confusão. É isso. Acho importante a gente ouvir o Guilherme, mas é uma história muito intrincada. A gente viu muitos elementos rápidos, o que prova que a polícia já estava investigando esses milicianos, esses traficantes há algum tempo, né, Guilherme? Sim, sim. Bom, bom dia, Deluca, bom dia, Vivi, bom dia, Edu, todos que nos assistem. Vocês devem lembrar ontem, quando a gente falou do caso, eu comentei, eu falei, olha, com a experiência de quem cobriu polícia no Rio, eu digo, tem duas possibilidades. Ou de fato tem alguma conotação política, ou eles foram mortos por engano. Eu falei isso. Porque o padrão desses assassinatos não é um padrão, por incrível que pareça, não é um padrão comum ao Rio de Janeiro com toda a sua violência. Foi uma execução feita por... num modo que parece execução de cartel, né, parece execução de tudo que a gente vê acontecer na fronteira do Brasil com o Paraguai, Pedro João Cabaleiro, ou o que a gente vê no México, o que a gente vê na Colômbia. E considerando que os quatro, né, os três mortos e o outro ferido, são médicos, isso pra mim ficou muito claro ontem de manhã. Eu falei, olha, a chance de ter sido um engano é muito grande, muito grande. E de fato, isso tá, é a principal linha de investigação e tá tendendo a ser confirmado. Há um grampo de qualidade muito ruim, uma interceptação telefônica, mas que em algum momento se fala pra um dos grampeados, um dos interceptados. posto 2, quando a gente vê a foto de um dos médicos e do miliciano, né, do filho do miliciano que seria o alvo, realmente eles são parecidos, tem o mesmo biotipo, né, é, se você vê o rosto, não tem o rosto em cima, não tem muito a ver, mas os dois com a cabeça raspada, ou carecas, né, de barba, gordinhos, então tem uma semelhança grande aí. E é um grupo miliciano que vinha sendo investigado, isso tá claro, tanto que já havia uma interceptação telefônica, e um grupo que estava em confronto, está em confronto com o Comando Vermelho, que é a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o tráfico de drogas. E aí, hoje de madrugada, se confirmou uma informação que ontem já circulava, ontem na parte da tarde, à noite já circulava, de que os criminosos, os assassinos, teriam sido executados pelo Comando Vermelho, a mando do Comando Vermelho. E à noite encontraram três corpos, desses três corpos, dois, segundo a polícia, seriam dos executores, dos médicos, ontem. Esses dois corpos teriam sido deixados propositalmente pelo Comando Vermelho, para que a polícia encontrasse e o caso não ficasse sem o desfecho, porque o medo do Comando Vermelho, segundo a polícia ainda, é que houvesse um revídeo muito forte por parte das autoridades em virtude da comoção que o caso gerou, da indignação, enfim, aquilo que você estava falando, a forma como a nossa sociedade é estruturada com os seus preconceitos, com os seus racismos, ela faz com que a morte de três médicos na orla da Barra do Tijuco, um ponto nobre da cidade, gere uma comoção que, infelizmente, a morte dos nossos irmãos, você usa muito essa expressão, acho muito feliz, negros na favela, não gera. Não haveria um revídeo brutal, um medo de revídeo brutal por parte do Comando Vermelho se esses mortos tivessem sido mortos na pele de uma favela, dentro de uma favela.